Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com TV. Hoje a gente está aqui diante deste cenário de uma fazenda centenária que fica na região de Varginha. É a Fazenda dos Tachos. E no programa de hoje nós vamos mostrar que boas práticas têm feito a diferença em fazendas do sul de Minas. Em uma delas, na cidade de Três Pontas, a fazenda conseguiu a certificação e tem produzido cafés para lá de especiais. E não é só isso. O produtor rural da cidade de Cláudio investiu na modernização e no melhoramento genético para ampliar os negócios da fazenda. Em Cambuquira, uma família se prepara para a sucessão familiar e tem ampliado conhecimento com cursos de gestão no campo. Tem também dicas e consultorias ao produtor rural. E ainda, a receita do Café com TV. Um drink que leva banana e café e vai te surpreender pelo sabor. Este é o Café com TV. A notícia na dose certa. E abrimos a edição de hoje com o exemplo de uma fazenda que fica em Três Pontas, no sul de Minas. A família investiu na cafeicultura há pouco tempo, mas pensando no futuro, investiu na modernidade. A fazenda é certificada e produz cafés de excelência. Vamos ver na reportagem. A exuberância da paisagem dá as boas-vindas a quem chega à Fazenda Terra Nova. Estamos entre as pontas do sul de Minas e do alto das lavouras. É possível ter uma ideia do que é a propriedade que é certificada. Danilo é agrônomo e apesar de ser filho e neto de cafeicultores, a ideia de tocar a própria fazenda veio só recentemente. Eu cresci na cafeicultura, logo que eu formei, eu até quis ficar nas fazendas com meu pai. Meu pai falou, não, vai, toca a sua vida. Eu parti para a área comercial, desenvolvi o ramo de comércio e quatro anos atrás, meu pai falou, não, está na hora de você voltar e começar a vir para a sua raiz, que é o café. Então nós começamos e a ideia nossa é fazer algo diferente. Estamos tentando fazer a agricultura mais moderna que tem na região. São 100 hectares de área plantada de café das variedades Arara, Catuaí, Acaiá e Mundo Novo. O café é uma paixão que praticamente a minha vida inteira eu vim no café acompanhando meu pai desde pequeno, rodando. Quando eu saí para o comércio, ficou aquele sentimento guardado. E quando eu vim para essa propriedade, realmente a paixão florou e hoje eu não paro. Cada dia eu quero mais e mais, que seja mais bonita, mais moderna, mais rentável. E eu luto tudo, luto muito para isso. A fazenda é certificada com o selo Rainforest e segue padrões de excelência em sustentabilidade ambiental, social e econômica. Quando nós começamos a montar a fazenda, então nós já procuramos o pessoal da certificação para fazer já a coisa certa. Eu acho que a maior dificuldade de você certificar uma propriedade é você mudar o que já está pronto. Mesmo nós fazendo, você viu muitas obras aí e está tendo que mudar muitas coisas. Então, praticamente 90% de tudo que foi feito aqui foi tudo feito com base na certificação. Na Rainforest e Certificação Últice, sempre preservando a parte ambiental, toda a parte de mata. E correr atrás da certificação foi trabalho para o filho do Danilo, estudante de administração, o jovem viu na pandemia a oportunidade de estar mais perto da natureza e dos negócios da família. Já não podia sair para o lugar nenhum mesmo, aqui tinha mais coisa para fazer. E aí, ficando à toa, eu falei, vou ajudar meu pai. Comecei a trabalhar aqui, comecei a gostar, aí comecei a buscar coisas novas. Aqui tinha muito problema sério administrativo, aqui tinha só o nosso agrônomo, que é muito bom na parte agronômica, mas aí ficava faltando alguém no administrativo. Então, comecei a pegar essa parte, comecei a organizar a parte trabalhista, a parte ambiental. Aí, viemos com a certificação, que veio muita coisa para fazer. Certificação é muitos pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, aí, vim implantando tudo isso, desde maio do ano passado, ajudando em tudo aí. E agora, em março desse ano, conseguimos a certificação Rainforest. Meu filho veio para a pandemia para cá, veio para dentro da fazenda, não sai daqui. Ele cuidou de toda a certificação, ele praticamente foi contaminado pelo café. E ele não ia de forma nenhuma para a fazenda. É difícil convencer ele a poder estar indo na fazenda. Hoje, às 7 horas da manhã, ele está aqui, assiste a aula dele na parte da manhã e a tarde inteira, quem gerencia toda a parte administrativa, certificações, essa parte de qualidade, café, tudo é ele. E geração, geração. Está indo para a quarta geração no café já. A Leisa já cuidava da parte financeira dos negócios, mas estar na fazenda também foi algo que só aconteceu depois da pandemia. Eu já trabalhava na área financeira das nossas empresas, né? Daí, como eu falei, com a pandemia a gente veio morar na fazenda. Daí eu comecei a ver o tanto de serviço que estava aparecendo na fazenda. Daí eu falei, gente, eu tenho que assumir isso daqui. Daí eu comecei a assumir de perto aqui, organizar as coisas. E hoje em dia, agora, a gente já voltou a morar na cidade e eu não consigo sair daqui. Pelo menos para trabalhar, eu tenho que vir aqui. É a minha paixão, adoro vir aqui trabalhar nesse, vendo essa paisagem gostosa. A família decidiu investir na cafeicultura há cerca de 4 anos. Mas ver este momento assim, com todo mundo reunido em volta de uma boa mesa de café, isso é coisa de um ano para cá. Agora, a rotina de todos eles inclui muito trabalho em volta da fazenda, mas com um tempinho para um bom café. Afinal de contas, o grão une as pessoas. O café, a fazenda de café, na nossa vida, o que aconteceu foi a união da família. Porque coisa que a gente não fazia mais, de sentar junto para uma refeição, de trabalhar junto. Quanto que eu imaginava eu trabalhando com o meu filho? Com o marido, eu acho que trabalhava, né? Trancos e barrancos, eu trabalhava. Agora, trabalhar com o meu filho, não imagino, é tudo muito novo e muito satisfatório. E a minha menina também estava aqui cuidando dos animais, então a gente ficou muito junto. E aqui na fazenda a gente conseguiu ficar mais junto. A fazenda modelo é a ponta da tecnologia do café. A família é nova no cultivo do grão, mas o diferencial deles é a aposta na modernidade. A propriedade passa pelas últimas estruturações para se tornar autossustentável. Com novos investimentos, a ideia é que tudo por aqui fique totalmente automatizado. Nós estamos praticamente com quase quatro empreiteiras externas aqui fora, o grupo de oito pedreiros nossos que estão já há quatro anos direto conosco. E pensando esse ano, já pensando na próxima saca. Então toda a parte, estamos tentando fazer a parte de espoupador, a via úmida inteirinha, ela vai funcionar praticamente na safra de 2022. E a terceira etapa é para 2022, se Deus quiser estar 100% totalmente da fazenda. A fazenda vai ser 100% sustentável na parte de energias, tudo solar. Na safra passada foram colhidas 2.700 sacas de café. Com os atuais investimentos e o novo olhar para a propriedade, que hoje é vista como uma empresa, o futuro no café pode proporcionar ainda mais rendimentos. Antes de eu vir para cá, além de não ter experiência nenhuma, eu via a fazenda ali, é só tocar, mandar fazer isso, fazer isso, fazer isso. Só que aí quando você vem e vê para trabalhar, você vê que é muita coisa para fazer, tem muito serviço. Então eu vi que uma fazenda também pode ser uma empresa, e o café, ele consegue partir para muitos ramos, dá para você fazer muita coisa diferente, buscar bebidas especiais, buscar aromas diferentes, buscar futuramente talvez uma torrefação, uma exportação de grãos. Então tem muita área que dá para você abranger com ele. Os cafés da propriedade já foram premiados em dois concursos de qualidade de café. Agora, os novos investimentos pretendem trazer ainda mais qualidade à bebida. O café uniu mais essa família, uma vida nova envolvida aos mais nobres sabores do café. Isso aqui é uma paixão, quem começa não larga. Você vê aqui minha esposa, meu filho, não quer sair daqui de forma nenhuma. Então assim, cada dia mais trazendo a família, todo mundo para cá e cada dia mais unidos. A fazenda agradeceu muito, porque parte administrativa, parte financeira, ficou praticamente toda coberta. Hoje ninguém quer ir embora daqui mais. Que exemplo, né? A família não pensava em investir na cafeicultura, mas o café acabou unindo todo mundo. Obrigada por ter recebido a nossa equipe aí na fazenda. Vamos agora com o Lúcio Caldeira no quadro Palavra do Especialista. É a hora que ele dá aquele recadinho com a análise do mercado do café. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Mercado de café apresenta alta significativa agora na quarta e última semana de abril e consolida movimento de alta durante o mês. Os preços de um café tipo 6 bebida dura saíram da média de 715 na primeira semana para 740 na segunda e terceira semana e vai fechar na média de 785 na quarta e última semana de abril. A alta em relação da quarta semana para a terceira semana foi de R$ 40,00 a saca. A partir da segunda semana de abril, os preços em Nova York e vencimento maio passaram a trabalhar acima de R$ 130,00 de dólar por libra-peso, que é um preço referência para o mercado de café. R$ 130,00 na segunda semana, R$ 133,00 de dólar por libra-peso na terceira semana e R$ 143,00 de dólar por libra-peso na quarta e última semana. Muito desse movimento de alta foi explicado por movimento de compra de fundos. Isso acabou intensificando a alta ocorrida nessa semana. E a Colômbia divulgou uma expectativa de safra de 14 milhões de sacas. Isso atenuou um pouco, porque se a Colômbia divulga safra menor do que esse montante, poderíamos ter uma alta ainda maior. Importante a gente lembrar que nessa semana houve café vendido, tipo 6, bebida dura, na faixa de R$ 800,00 e até R$ 800,00 a saca. E aí, a gente comparando lá com o primeiro, segundo dia do mês, onde café foi vendido na faixa de R$ 700,00, a gente consegue examinar e entender a amplitude da alta ocorrida no mês de abril. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E uma pesquisa analisou o preço médio do café recém-torrado nos Estados Unidos. Vamos ver. Um novo estudo da My Friends Coffee nos Estados Unidos lista o preço médio de uma saca de café recém-torrado no país, cerca de US$ 16,00. Para o estudo, foram analisadas as instalações de 481 torrefadoras de café no país entre 1º de fevereiro e 30 de março de 2021. Foi avaliado o preço por embalagem de café recém-torrado, os produtos e serviços que os torrefadores oferecem aos seus clientes. Segundo a pesquisa, os torrefadores oferecem, em média, 12 tipos de café. Isso inclui misturas e café de origem única de diferentes países com perfis de torre exclusivos. 66,1% dos torrefadores operam suas próprias cafeterias, com uma média de 3 por negócio. Nessas lojas, os clientes podem saborear vários cafés antes de escolher quais grãos comprar e preparar em casa. 76,3% dos torrefadores oferecem assinatura de café. Já os grãos de café no atacado são oferecidos por 78,2% dos torrefadores. A pesquisa diz que esses torrefadores estão abertos a parcerias com cafeterias, padarias e lojas que desejam expandir sua variedade de café recém-torrado. A seguir, um produtor do centro-oeste de Minas investiu em melhoramento genético. E o resultado disso você vai ver no próximo bloco. Não saia daí! Música 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 Música